Ai droga, ai droguinha, esse antes de Giovanni vai comer tua xerequinha Deixa eu vir, breca não Tranquilidade, é o Astro, é o número de São Paulo, porra Ela fala que tá com saudade, não aguenta, me chama, madruga, me liga Relembrando de todos os tempos, de vários momentos que a gente vivia O passado se deixa de lado, voltei pro bailão que eu vou curtir a vida Solteiro, mais casado, eu tô com a putaria Vou viver assim e nunca mais eu largo ela Sempre acompanhada e do lado tem várias delas E elas vêm de longe só pra vim sarrar na peça Mandela, mandela desse cateca dela Mandela, mandela desse cateca dela Mandela, essa porra é baile de favela Mandela, mandela desse cateca dela Mandela, mandela dessa porra é baile de favela Ai droga, ai droguinha, esse antes de Giovanni vai comer tua xerequinha Deixa eu vir, breca não Tranquilidade, é o Astro, é o número de São Paulo, porra Ela fala que tá com saudade, não aguenta, me chama, madruga, me liga Relembrando de todos os tempos, de vários momentos que a gente vivia O passado cê deixa de lado, voltei pro bailão que eu vou curtir a vida Solteiro, mais casado e eu tô com a porra